Edrey, Fernando, vamos ouvi-lo. Beijo, Edrey. Fala, tio Chico. Boa noite, tudo bem? Boa noite a todo o pessoal da live aí que tá assistindo também. Boa noite, Edrey. Tio Chico, como eu tinha comentado, né, na semana passada, eu acabei passando pela loja da Yamaha e fui dar uma olhadinha na R15, tinha uma lá na vitrine, uma azul. E, rapaz, eu gostei da moto, né, como eu tinha comentado pro tio Chico, que era um sonho da gente na época, né? Sim. Claro, hoje eu já... o meu sonho é a 636, né? Então, eu fui lá dar uma olhadinha e tal, porque eu gosto de moto, sempre gostei, né? E aí eu fui entrar no Facebook, não sei o que aconteceu ali, e a pessoa conseguiu um WhatsApp, um dos vendedores lá, e ele me falou, ah, eu tenho uma usada aqui e tal, o rapaz desistiu, tá com 500 quilômetros só, ele tá pedindo 23,5. Aí eu falei, ah, mas o problema é que a zero também, né, vai demorar muito pra chegar. E como é que tá o valor? Aí ele falou, ó, já atualizou, tá 25,500. Daí eu falei, olha, eu sinceramente não tenho coragem de pagar numa moto de 150 cilindradas, né, 25 mil reais, né, 25,5. Mais emplacamento, seguro, tudo, né? Eu, sinceramente, tô fora. E ontem eu tava voltando de viagem, né, que eu viajo bastante, e apareceu o vídeo do Fábio Black lá, né, ele desabafando. E, tio Chico, acho que eu também, sabe, me sinto assim, cara. Bom, o meu sonho era, sabe, ter uma 636, pegar moto no final de semana, eu moro, não sei se o tio Chico já ouviu falar de Balneário e Camboriú, eu moro aqui a 70 quilômetros, sabe? Agora a nossa BR-400 aqui tá praticamente toda duplicada, pista novinha, né, e tem uns trechos ainda, mas tá bem, tá bem adiantado, né, e, sabe, era, pô, pegar moto no final de semana, ir no meu sogro, sabe, dar uma voltinha na praia com a patroa, cara, era isso, entendeu? Mas como é que a gente vai, agora a Kawasaki tá com promoção, né, 69.900 numa moto, tio, como é que a gente vai fazer isso, né? Então é desanimador, sabe? É muito desanimador. Então é isso, tio Chico, fica aqui só o meu desabafo, que aqui no Brasil as coisas são muito difíceis, né, eu até teria condições de pegar essa moto, se eu me planejasse esse ano, mas tem tantas outras prioridades, sabe, tio Chico? Eu sou pai de dois filhos, né, tem tantas outras coisas aqui na frente, e a moto, se ela fosse mais acessível, poxa, daria pra realizar esse sonho, né? Mas, infelizmente, nós estamos no Brasil, e essa é a nossa realidade, né? Então eu vou esperar, não sei quando é que eu vou pegar essa moto, um dia eu quero pegar, mas, por enquanto, sem condições, viu? Um abraço aí. Tem mais um áudio. Ah, tio Chico, só pra deixar registrado aqui também rapidinho, tá? A gente sempre é muito grato aí pelo trabalho do tio Chico, né? Porque, como a gente já comentou, se fosse em outros tempos, né, o fufu formigante poderia coçar e a gente fazer uma loucura, né, pra realizar esse sonho, entendeu? Então hoje eu tô tranquilo, e tenho muito a agradecer ao tio Chico. Muito obrigado, tio Chico, continue nesse trabalho firme aí de conscientização, né? E vamos que vamos, tá? Um abraço. Edrei, um beijo pra você. Edrei, que é um colecionador nato, né? Já olhei seu Instagram, fiquei lá, dei uma olhada no seu Instagram, viu, Edrei? Edrei coleciona algumas coisas. Ele já mostrou algumas coleções dele aqui também, uma vez que a gente tava falando de coleções. Um beijo, viu, Edrei? Você sabe que eu gosto muito de você. E, cara, eu sei, toda vez que tem um lançamento novo, lançamento novo, né, redundância, mas um lançamento de uma moto esportiva, eu já penso logo e lembro do Edrei. Porque o Edrei tá aqui há alguns anos, aqui no canal, né, me acompanhando e participando da live, e eu já ouço o Edrei se planejando, pelo menos, no mínimo, mais dois anos aí, fazendo esse planejamento, falando, dizendo, gente, eu tô aqui planejando, 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 e você percebe o quão difícil fica, inalcançável, pra você comprar uma moto. E aí vem a proposta da R15, né, da primeira, minha primeira moto esportiva de verdade, que ela é esportiva mesmo. Só que, eu falei lá atrás, a galera, olha o que eu falei, é só olhar uns vídeos que eu postei lá atrás. Brasileiro é muito iludido, tá? Eu sou o cara que o meu conteúdo é o conteúdo de pegar você que tá lá flutuando, e botar você com o pé no chão e dizer assim, acorda, amiguinho, acorda, a vida não é assim não, viu, Floresvaldo? Viu, o Cinderelo? Entendeu? Amiguinho, Cinderelico. E aí dá dois tabefes na cara, acorda, amiguinho, Cinderelo, acorda, acorda, a vida não é assim não. E aí um monte de donzelo, mas um monte de donzelo. É só olhar lá nos vídeos lá atrás. Primeiro vídeo que eu fiz, pra que serve a R15, que eu realmente fui muito preconceituoso, errei, e não entendi a proposta, mas ali eu já falava que ela ia chegar num preço absurdo. e aí nos vídeos seguintes eu já me corrigi, dizendo que sim, ela faz sentido, é uma moto legal para aquela proposta. Mas uma coisa que eu sempre falei pra vocês, e eu sempre fui muito pé no chão, e sempre botando vocês com o pé no chão, e aí eu fico como chato, mas tá aí a prova. Eu disse, essa moto, ela vai, as pessoas vão ter que fazer escolhas. Basta olhar todos os vídeos que eu falei de R15, aqui no canal. As pessoas vão fazer escolhas. Ou escolhe a R15, ou escolhe a FZ25, porque elas vão ter o mesmo preço. Não é porque a R15 dá pau na FZ25. Não é isso. Mas é o valor agregado à R15, porque ela não vale R$25.000. Ela não vale. Ponto final. Ah, mas tem VVA. E daí? Comando variável de válvula. E daí? E daí? É uma moto de 150 cilindradas. É um capirotinho? É um capirotinho. É legal? É legal. É esportiva nata? É esportiva nata. De verdade. Vale R$25.000? Nunca. E aí tinha um monte. E eu falei lá atrás, essa moto vai bater R$23.000, R$25.000. Foi esse valor exatamente que eu falei. E muitas pessoas, fazendo pouco caso do que eu estava falando, porque eu erro muito nas minhas análises. Eu erro muito. Mas eu também acerto. E aqui não é a questão de acertar ou errar só. A questão é de fazer uma análise. E como o mercado é dinâmico, às vezes extrapola até do valor que eu falei. Passa. E às vezes realmente a empresa chega num preço convidativo para exatamente atrair os trouxas e os trouxas caem. E foi isso que a Yamaha fez. Ela fez o engano a bobo. E outras marcas fazem isso. E tinha o que tinha de brasileiro, Cinderelo, Donzelo, caindo no conto dos R$20.000. Ah, ela vai custar R$20.000. Já reservei a minha. E já reservei a minha. E os caras estão até hoje com a moto lá esperando, reservado, pagando não sei quantos mil reais. Teve gente que já pagou a moto toda e ainda não recebeu. Esse dinheiro podia estar na conta de aplicação. R$20.000. O cara já pagou a moto. Podia estar quatro meses esperando a moto. Quatro meses o cara dando R$20.000. Faz a conta aí. Quatro meses na continha de aplicação. Aí um vai dizer, ah, isso não é nada. Não interessa, mas esse dinheiro está dando para a concessionária. Podia estar rendendo para você. Então vocês foram iludidos. Aí a galera vai ser R$20.000. A moto barata. A moto acessível. Preço de CG. Cadê o preço de CG? É verdade. É preço de CG porque CG está sendo vendida a R$24.000, R$25.000 aqui no Nordeste. É verdade. Mas é uma moto que não vale o preço. Estourou. Vocês foram enganados. Está aí. A moto está custando o preço de FZ25. Infelizmente. E não vale. Então é uma moto legal? É. Mas é uma moto que você vai ter que fazer a escolha. Você prefere o que? Uma moto de nicho? Que você só vai fazer aquilo ali. Ou seja, rolezinho. Aquela moto linda, legal. Gente, eu não estou criticando a moto. A moto é excelente. Mas ela tem uma proposta que é de nicho. Ou você vai para o FZ25 que você pode fazer absolutamente tudo. Menos fazer off-road. A FZ25. Ela é devagar e sempre. Mas você vai para a rodovia. Você anda na cidade. Você pode trabalhar com ela. Dá para trabalhar, tá? Você pode fazer tudo isso. Até pegar um terreninho acidentado. Você pode pegar com ela. E está tudo certo. E você vai pagar os R$25 mil. Ou um pouco mais. Porque agora a Yamaha aumentou o preço de tudo. Mas é nessa faixa. Então não se iludam. Não se iludam. Aqui no Brasil é o índice QOPP. Quanto o otário pode pagar. Enquanto vocês alimentarem esse índice do QOPP. O céu é o limite. A moto vai continuar subindo. E não vale. A moto é boa? É boa. Mas não vale. E foi o que eu disse. Essa moto vai valer entre R$23 mil e R$25 mil. E as pessoas vão fazer escolhas. Ou vai para uma FZ25 ou vai para a R15. E aí. Por que eu estou falando isso nesse comentário do Edrey? Porque o Edrey está há anos querendo a 636 dele. Tio Chico, você está falando de Kawasaki? Falando de Yamaha? Mas quando a R15 foi lançada. O Edrey falou. Poxa. É uma moto legal. Eu estou interessado. Porque pode ser uma moto que eu vou gastar muito menos. E vou me divertir. E vamos ver. Eu me divirto. Mas até isso o Edrey já começou a pensar. Velho. Os caras botaram R$25 mil. Nem entregaram a moto ainda. Entregou para algumas pessoas. Já quebrou. Já pararam a produção para poder corrigir. Está tudo certo. Que essas coisas acontecem. Tudo certo não é. Mas acontece. A Yamaha está sendo responsável. Parou a produção. Não é nem a crítica a isso aí. Vai ser resolvido. As motos vão ser entregues. Está tudo certo. Mas e o preço da moto? É um índice que é o APP. Quanto o Otário pode pagar. Então o Edrey não é o quanto o Otário pode pagar. Ele já deu uma freada e disse assim. Opa. Aqui. Daqui eu não vou. Não vou comprar. E aí vem essa reflexão do Edrey que eu estou fazendo o link com a R15 porque eu sei que ele citou a R15 e eu sei que ele ficou interessado. Então reflitam gente. Reflitam. Pensem comigo. A moto não vale R$25 mil. Se vocês pagam os R$25 mil vai aumentar para R$30 mil. Pagou R$30 mil vai aumentar para R$35 mil. Vocês entendem? E se não pagar. Sabe o que vai acontecer? Se não pagar. É muito mais provável que a Yamaha tire essa moto de linha. Aí vai ter o chupador de picolé de juizinho. Não. Não pode. Vamos ficar sem. Temos que pagar turminha. Não amiguinho. Tira a moto. Está tudo certo. Tira a moto. E aí tira tudo. Tira tudo. Até o momento que a Yamaha fala. Vamos embora do Brasil. Vai. Vai embora. Ninguém quer vocês aqui. Aí vai ter o chupador de picolé. Não. A gente quer. Quem quer? Uma empresa que não investe aqui? Uma empresa que não atualiza produto? Eu não quero não. Vai embora. Que venham empresas que querem atualizar produtos. A gente tem que exigir isso, galera. Não quer? Vai embora. E o que essas empresas querem? Fazer exatamente para poder mamar na teta do governo. De aumentar imposto. E se manter no sistema lá. No status quo. O governo aumenta imposto. Para manter essa situação de ronda e amarra. Enquanto vocês não entenderem como é que funciona isso. Esse esqueminha sacana da SUFRAMA. Lá em Manaus. Vocês vão continuar nessas binárias. Vocês vão continuar nesse loop infinito. de o governo estar sempre aumentando imposto. Vocês percebem que elas não brigam para baixar imposto? Elas não brigam. Baixa o imposto, governo. Não. Elas falam assim. Aumenta o imposto. Para nenhuma entrar aqui. E a gente continua aqui. Aí o que elas fazem? Elas repassam o imposto para a gente. E aí falam. É porque o imposto é muito alto. Então a gente. Por isso que a moto é cara. Mas elas não brigam para baixar o imposto. Porque elas sabem que a partir do momento que baixar o imposto. Montadoras que fabricam motos muito mais baratas. O Bajad está dando exemplo aí. Vão chegar de rodo aqui no Brasil. E vão dizer. Tá bom. A gente vai tancar esse imposto aí. A Bioid está fazendo isso. A Bioid até agora não aumentou o imposto dos seus carros. Está vendendo aí até agora. Fevereiro está vendendo o carro. Ainda com valor antigo. Sem imposto. Porque eles estão bancando isso. Eles têm dinheiro para bancar. As outras montadoras estão cada vez mais apertando. O que a GM fez? Agora o Tio Chico está falando de carro. Mas é claro. Estou falando de mercado. Para vocês entenderem que tudo isso afeta. O que a GM fez agora? Anunciou 7 bilhões de investimentos. O que a Yamaha falou ano passado? O CEO. Vocês lembram? Eu lembro. O presidente da Yamaha para a América. Ou para a Europa. Ou para o Ocidente. Falou que ia investir quantos milhões? Você lembra? Alguns milhões de reais. E investir aqui no Brasil. Não foi? 20 milhões? Foi isso? Cadê? Hum? Cadê? Cadê? Não, Tio Chico. Aí vem os chupadores de picolos de chuchu. Não, Tio Chico. É porque eles... Vai tudo para a fábrica. Ah, tá bom. Aí teve a seca do Rio Amazonas em dezembro. Eu lembro. A Yamaha foi a única das binárias que não tinha balsa para poder atracar uma montadora que produz mais de 200 mil motos por ano. Não tinha uma balsa para poder despachar seus produtos. Não tinha. Oh, mas não era 20 milhões de investimento? Ué. Não era? E falou no início do ano. Eu lembro. Posso até estar errado nos números. De quantos milhões. Mas eram alguns milhões. Ué. Não era para a fábrica? Já que não é para produto, não é para a fábrica? Ué. Não era para ter já uma balsa para poder atracar? A Ronda teve. A Ronda continuou mandando lá seus produtos. A Ronda tem uma balsa para isso. Que não seja a dela, mas não importa. Conseguiu uma balsa que conseguia atracar com o Rio mais baixo. A Ronda tem isso. Quando teve a... Vamos voltar mais? Quando teve o C19 lá em 2020? É porque eu preciso argumentar? Porque os chupadores de picolé de chuchu, eles são... São... Eles são incansáveis. Então, eu tenho um monte de argumento aqui. Eu sou o caboclo do argumento. Vamos lá. Vamos voltar. Recordar é viver? 2020. Caos. Caos. Tudo. Caos na cadeia logística. Tudo caos. Loucura. O mundo parou. O que a Ronda fez? A Ronda, ela não podia parar. Ela parou, tá? Ela teve, se não me engano, duas pausas. Ou talvez uma. A Ronda parou. A Yamaha teve várias paradas. Sendo que, no primeiro semestre... Recordar é viver, hein? A Yamaha, ela reduziu a produção de suas motos no primeiro semestre inteiro. Em 50%. A gente já tava quase normalizado. Tava praticamente normalizado já desse C19. Ué? 2022 as coisas já estavam rolando. Mas aí a Yamaha, ela decidiu diminuir sua produção. Não tá lembrado? Eu tô. Procura aí no Google que vocês vão achar. Aí vamos voltar pra 2020? Eu sei que eu tô indo e voltando. É porque as coisas vêm. E eu preciso lembrar pra galera que fica argumentando. A Ronda, ela ainda... E por mais que vocês pensem assim... Pô, tio Chico, mas você não é crítico da Ronda? Eu sou. Mas eu preciso mostrar o quanto... A disparidade de uma empresa que investe no Brasil, que gasta dinheiro, que é a Ronda. E ainda assim, mesmo tendo algumas práticas de mercado tenebrosas, mas ela gasta dinheiro. E justifica mais de um milhão de motos vendidas. Muito mais de um milhão de motos vendidas. Justifica, porque os caboclo investem. Eles têm mais de 1.230. Tem em torno de 1.230 concessionários. Ou seja, de 1.100 aumentou pra 1.230. Ou seja, é investimento. É botar dinheiro no Brasil. É avançar. Mesmo num período de crise. Mesmo tendo práticas terríveis, como o consórcio. Mas eu preciso colocar esse parâmetro pra vocês entenderem. A Yamaha, ela tem entre 14% e 17% do mercado. As outras têm traço. A Ronda tem entre 70% e 74% de mercado. Todas as outras são traço. Então a Yamaha, ela é muito relevante. O que a Yamaha fez nesses últimos quatro anos? Nada. E aí o country manager ou o CEO, num desespero, no ano passado, anunciou. Soltou isso aí. Vamos investir não sei quantos milhões. Quando chega no final do ano, é vergonhoso o que a Yamaha fez. Eu sei que tudo começou com um comentário do Edrei. Mas eu preciso mostrar pra vocês o quanto isso afeta o mercado. E o quanto essas falácias. E as pessoas acreditam nessas falácias. Então, num momento de desespero e de redução de produção, esse caboclo, que foi lá no salão, acho que não sei onde, se foi no salão de 2022, alguma coisa do tipo, ele chegou e soltou uma dessa. Não sei quantos milhões de investimentos. E aí bate que no final de 2023, último trimestre de 2023, seca no Rio Amazonas, a Yamaha simplesmente parou. Parou. E dá um comunicado pra todos os seus clientes, dizendo, olha, devido à baixa do Rio, a gente não pode lançar as motos. Concessionários ficaram sem vender motos em dezembro. Eu não estou inventando isso. Concessionários que tinham que pagar 13º dos seus funcionários. Imagine o dono de uma concessionária Yamaha, e eu sei de pelo menos alguns, uns três. O desespero desses empresários, que tem que pagar 13º de colaborador, não escoando motos e pessoas que compraram essas motos, não recebendo suas motos compradas em outubro, em novembro. E aí a Yamaha lança um comunicado. Ué, mas cadê o investimento de não sei quantos milhões que o caboclo falou lá atrás? Não era pra fábrica? Quando se fala fábrica, então era pra botar uma balsa que atracasse lá com o rio cheio, o rio vazio. A Honda fez. E lá em 2020, no meio do caos, a Honda fazia, às vezes, em algumas situações, transporte aéreo. Vinha de fora, transporte aéreo, pra não parar a produção. Eu estou dizendo porque eu sei, eu tenho fonte. A Honda pagou transporte aéreo. Por quê? Porque navio estava inviável. Estava louco, estava tudo doido. Então a Honda, pra não parar sua produção, fez traslado aéreo lá da Ásia pra cá, pra trazer peça, pra manter a linha de produção ativa, insumo. Imagine quanto a Honda gastou pra não parar sua linha de produção. O que a Yamaha fez? Parou a linha de produção. E a gente está falando de uma montadora que tem 14 a 17% do mercado. Vocês acreditam na Yamaha ainda? É sério. Vocês vão cair nessa conversa ainda? Aí vai ter algum afã aí de outro dirigente da Yamaha pra dizer assim, vamos investir. Aí eu acho que vocês têm que cair na real, né? Por mais que você seja o chupador de picolete chuchu. E aí eu volto pro Edrey. Edrey queria comprar um R15. Desistiu. 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 Obrigado.